Olá pessoal galera, hoje vamos falar de Hug, né, o bodybuilder famoso aí rapaz, ele grava vídeo com vários lutadores, picas das galáxias aí, ele tava na praia fazendo uns desafios ali, né cara, pagava cenzão pra quem conseguisse derrubar ele, aí cara, apareceu um lutador de U.S. do nada, brotou, que pegou a sanfona e fala, peraí que eu vou tocar o foda-se, é, ó, e ele foi pra encarar o nosso brucotu, e rapaz, estilo Chuck Norris aí do bodybuilder, cê tá doido, olha o tamanho do maluco rapaz, cê tá doido. Olha o tamanho da braceta, homem, cê tá doido, rapaz, cê trembo é o mês de nascimento dele, cara, olha só isso daí, esse sem camiseta é o lutador de wrestling, né, o cara aí, ó, na base, tentando buscar as costas do Hug ali, mano, olha só, e quase que tenta derrubar, puxou as cuecas do homem, ele já partiu ali, parecendo mais barretos, né, mano, conseguiu ficar oito segundos em cima do touro e ganha, olha só essa técnica aí, mano, entrou o single leg, o double leg ali, né, cara, quase que pega nas pernas, ali, mas cê pode ver que o fisiculturista aí, mano, ele tem base, porquê, velho, ele treina com vários caras aí famosos aí, os caras vai na academia dele aí, ele vai na academia dos caras, ia só derrubou, derrubou o boi, todo bandido ficou oito segundos, estabilizou, rapaz, rapaz, tem que tirar o chapéu pra essa entrada, hein, cara, olha só o replay, ele entrou o single leg, você pode ver que ele foi tombando pra lá, pra tirar a base do, do brucutu aí, rapaz, derrubou no chão, colou as costas dele, estabilizou, cara, ele tentou supinar ali, ó, meter uma ponte ali, mas não achou, né, cara, gravidade pra jogar ele fora, rapaz, ficou sem pai, sem mãe ali, rapaz, olha só, vixi, mãe, aí de costas no chão, fica mais perdido que segue entre o treino, né, pai, e o Wesley conseguiu estabilizar ali, mano, essa foi top, comenta aí embaixo o que que cê achou desse treino, rapaz, o homem foi brabo nessa, hein, mas, ele vai e chama pra uma revanche, né, cara, porque não vai engolir isso à toa, não vai seco, mas de reino, né, cara, oxe, ali, ó, olha a largura das costas do homem, cê tá doido, o Wesley ali todo empolgado, né, mano, falou assim, pô, esse cara, que é isso, e ele tá ali elogiando ele, falou assim, mano, o cara é pica mesmo, mas ele chama pro segundo round, falou assim, ó, cê vai aceitar, ó lá, ganhou a grana, opa, fácil, mas não vai ficar assim não, quer ganhar mais cem, então me derruba de novo, e agora o brucutu ficou brabo, putaço, tá doido, rapaz, olha ali, ó, oi nos oi agora, cê pode ver que agora acabou a brincadeira, hein, sem risadinha ali, agora o chicote vai estalar, rapaz, e olha lá, ó, o Wesley na base, tentando buscar a perna, pode ver que ele sempre ataca, né, mano, o problema é disso daí, de sempre atacar isso aí, né, agora cê, com um cara desse em cima do ocê, tá, ui, só conseguiu te roubar, mano, ele tentou finalizar, não sei se pode finalizar, não sei o que tá acontecendo aí, mas tentou grudar nas cabeças, ui, tá, mano, aí não, né, cara, aí foi na força do ódio, né, pá, olha só, rapaz, na força do ódio, você falando assim, ah, mas quem usa força não é técnico, é, tem razão, mas só não faz força quem não tem, você que tá falando, ai, você só faz força, então, meu filho, vai tratar de ficar forte, porque, ó, se esse homem não tivesse essa força toda aí, ele tinha se lascado e não tinha perdido mais cenzão, hein, rapaz, tá doido, de cenzão e cenzão, tá doido, daqui a pouco, oxe, tem que voltar pra roça, tá maluco, rapaz, e ele ficou meio sem graça aí, né, cara, porque na cabeça dele, ninguém conseguia derrubar ele, né, e o cara, na moral, na técnica absurda ali, foi foda demais, esse double leg, esse goleg foi pra escota aí, estombou a carreta bitrem aí, caiu por cima, e ele tá ali elogiando, os dois tá ali tirando uma onda ali, um com o outro ali, né, cara, sinistro, e aí, você teria coragem de encarar essa por cenzão, derrubar o brucutu aí, você aí, lutador, fala aí, mano, você tromba esse cara na praia, e ele fala assim, ó, te dou cenzão pra você me derrubar, costa no chão, vai ou não vai? Comenta aí embaixo o que você acha desse trem, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal também, galera, tamo junto, até a próxima e fui.